Carro Mendes, agora aqui na Barre Semi Novos, esquinas da Itajaí, com o Abdo Batista, porque a Barre Semi Novos tem as melhores, tem as mais incríveis ofertas, esperando por você nesta semana, vale a pena você vir para a Barre Semi Novos, aqui o negócio é bom, rápido e fácil, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Barre Semi Novos, este Toyota Etios, modelo XLS 1.5, o N2017, este é cheirinho de novo, bem calçado de pneus, por R$ 52.500, eu disse, Apenas R$ 52.500, agora olha só esta nave, Volvo S60, este é o Dinamic, 2012, é completasso, é o mais top das galáxias, por R$ 54.900, eu disse, apenas R$ 54.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora neste domingo com a equipe de vendas da Barre Semi Novos, esquinas da Itajaí, com o Abdo Batista, mais uma super oferta, Fox Trend, este é 1.6, ele é completado, O ano é 2014, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, agora você que procura um carro para a família, olha só este grande Sigena, é um Actra TV 1.4, o ano é 2015, ele é completo, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, agora para fechar as ofertas da Barre Semi Novos, nós preparamos para você, este Citroën C3 Tendente, Ele é 1.5, o ano é 2014, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, então para fazer o melhor negócio, para fazer um grande negócio, para trocar de carro na melhor negociação, vem para cá, vem para a Barre Semi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você!